Os preparativos estão cada vez mais acelerados para a realização da nona edição da Rondônia Rural Show Internacional que acontece de 23 a 28 de maio, no Centro Tecnológico Valdeci Raque, na zona rural de Giparaná. Nós entramos no mês da feira, você pode ver aí como está bem adiantada as estruturas, os expositores aderiram ao nosso manual que nós colocamos aí que até dia 18 todos os estandes precisam estar prontos, depois nós não vamos ter mais montagem de estande e sim só a parte final organizando todos os estandes, organizando o produto que eles vão oferecer no estande dele. Então assim, a parte governamental também, as empresas que ganharam as licitações estão ali já fazendo a parte de estrutura governamental então está muito adiantado as coisas para essa feira. De acordo com a coordenadora, uma das novidades deste ano é quanto à utilização de internet. Segundo ela, serão disponibilizados recursos tecnológicos por meio de fibra ótica e a disponibilização dos telefones VoIP que são dispositivos conectados a um sistema de telefone IP usando a rede de área local ou internet. Credenciamos esse ano uma empresa e ela já passou toda a fibra ótica dentro da área ela já fez toda a infraestrutura e a partir do dia 10 ela já vem para cá e já começa a fazer toda a instalação necessária e fazer todos os testes para a partir do dia 20 nós termos uma internet de qualidade. Com o início dos preparativos para a nona edição da Rondônia Rural Show Internacional a coordenação da feira contratou uma empresa especializada em vigilância e segurança patrimonial para garantir a proteção 24 horas a todos que já estão no local na elaboração e organização dos estandes. A Secretaria Municipal de Obras também já reativou as luzes dos portes, iluminando as vias no período noturno. Estamos com segurança 24 horas, a iluminação está tudo ok, na semana passada a Secretaria de Obras mandou uma equipe aqui que fez toda a manutenção da iluminação, então já está 100% as equipes que estão trabalhando nas montagens estão trabalhando aí até 10, 11 horas da noite para já agilizar mesmo. Na Rondônia Rural Show Internacional serão ofertadas oficinas, palestras, demonstrações e a participação de delegações estrangeiras. A expectativa é que mais de 200 mil pessoas prestigiem os seis dias de evento. Segundo o Regiane Lucas, a cada edição o evento se fortalece. O crescente volume de negócios surpreende e as inovações apresentadas atraem cada vez mais a atenção de investidores. Legenda por Sônia Ruberti